Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem Mas este é o sinal que a tua chuva vai descer Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem Mas este é o sinal que a tua chuva vai descer Faz chover, faz chover Abra as comportas dos céus e faz chover Faz chover Abra as comportas dos céus Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem Mas este é o sinal que a tua chuva vai descer Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem Mas este é o sinal que a tua chuva vai descer Faz chover Abra as comportas dos céus e faz chover Faz chover Abra as comportas dos céus e faz chover Faz chover Abra as comportas dos céus Se impedirmos Jesus virá Como chuva Descerá Se impedirmos Jesus virá Então clame Então grite Então chame por ele E faz chover Faz chover Faz chover Faz chover Abra as comportas dos céus E faz chover Faz chover Abra as comportas dos céus E faz chover 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 Abra as comportas dos céus Se impedirmos Ele virá Se impedirmos Jesus virá Como chuva Descerá Descerá Se impedirmos Se impedirmos Jesus virá Então clame Então grite Então grite Então chame por ele Faz chover Faz chover Faz chover Abra as comportas dos céus e faz chover Abra as comportas dos céus e faz chover E faz chover Abra as comportas dos céus e faz chover Abra as comportas dos céus e faz chover Abra as comportas dos céus e faz chover Inunda o meu ser Faz chover, Senhor Sobre esta nação Aleluia Aleluia Aleluia